Olha a gente juntinho aqui, tá no último bloco do programa, mas dá tempo de você participar. Doutora Fabiana Luque Maia, psicóloga, especialista em criança e adolescente, aqui dando muitas dicas legais para os filhos que não querem voltar para as aulas aí. Então, papai e mamãe, peguem todas as dicas, aliás, os contatos da Fabiana estão aqui na nossa telinha e no nosso Facebook também, para você que quiser tirar a sua dúvida, tá? Tem gente na linha, mas antes eu vou dar um toque para você. Bora passear no shopping? Aquele momento único? Ah, tá com faminha, quero almoçar. Pode almoçar com a família numa praça de alimentação cheia de opções, são mais de 30 opções. Você vai comer aquelas sobremesas deliciosas, tomar aqueles cafés, aquelas comidinhas gostosas, vai fazer compras com as amigas. Gente, são centenas de marcas de moda. Vai se divertir com os amigos, jogar um boliche, olha que coisa gostosa, pegar um cinema super confortável, nada apertado, com o que tem de mais moderno. Vai passar um momento de romance com o seu amor, assim, ó, de restaurantes, de gastronomia, mais do que apaixonante. Enfim, você passa momentos únicos e compartilha ainda por cima com pessoas especiais. Estou falando, é claro, do nosso querido Vale Sul Shopping, que está com você em todos os momentos. Aliás, a gente esteve almoçando lá essa semana, né, Luquinha? Ontem, para ser mais precisa. E tem lá no local de eventos uma brincadeira do Chaves muito gostosa, né? Não, né? Só dar um toque para vocês também, que a partir de sexta-feira agora, dia 23, mega promoção em várias lojas, liquidação de até 70% de desconto, que o Vale Sul Shopping vai trazer para vocês. Bom, só atender essa pessoa na linha antes de fazer a nossa pergunta. Alô, boa tarde? Oi, boa tarde. Eu sou o João, aqui de Pinda, Bonyagaba. Oi, João. Um abração para o pessoal de Pinda, que a gente ama tanto. Pode fazer pergunta, João. Não, eu gostaria de dizer, sim, para essa psicóloga aí, que tem que oferecer uma bicicleta nova, porque é para o filho ficar na escola durante o ano, eu quero dizer para ela que eu vim lá da Paraíba, aqui para Pinda, Bonyagaba, na Saber. Passei uma dificuldade, casei no final da ditadura, aliás, morei até em casa invadida. E consegui pôr meus filhos em escola pública, e todos os quatro hoje são doutores. Eu tenho filho em janeiro, professores, e a única coisa que eu oferecia para eles, é que eles brigassem na escola, de respeitar os outros, eles ganhavam uma surra. Então, Edu, mas é assim, cada um tem uma forma de educar. Graças a Deus você tem essa maneira aí de chegar para os seus filhos e impor, mas ela não quer dizer que você faça uma troca, né? Nada disso. De repente, se você, o filho, tiver muito, se você tiver condições, e o filho, de repente, tiver muito birrento, é você mostrar que, de repente, uma bicicleta pode fazer a compensação, não é isso? Não, a bicicleta foi aquela que foi trocar de cidade. De cidade, né? Não, mas olha, eu concordo com o senhor. Eu sigo mais ou menos a sua linha de, eu brinco que eu sou alemãzinha, mas eu acho que a rigidez é e pronto, acabou, é assim mesmo, o senhor está certo. Dentro da sua filosofia de educar, o senhor está correto, né? De ter uma certa rigidez é importante, eu acho que as pessoas estão negociando muito hoje em dia. Mas e a surra? Ah, não, a surra eu não sou muito a favor, mas eu nem sei, eu acho que ele nem precisou da surra, pelo jeito. Eu acho que ele falava firme e o senhor está certo, tem que falar firme. Quando eu falei da bicicleta, na verdade, é um atrativo, eu falei, filho, olha, a gente vai para uma outra cidade, a gente compra uma bicicleta para andar juntos. É nesse sentido, não dá bicicleta para estudar, e eu concordo com o senhor plenamente. Não é a troca, então? É, exatamente. Ok, então, e parabéns aí pelos filhos doutores, viu? Poucos brasileiros aí têm essa força que o senhor tem que ver lá da Paraíba, viu, Luquinha? Pois é, agora a gente fica por dentro das curiosidades do dia de hoje. A mineira Érica Tibúrcio é a nova sensação do MMA feminino. Com apenas 22 anos, Érica empacotava papel higiênico antes de ser campeã. Ela conquistou o título ao derrotar, então, a campeã Michelle Watterson. Olha só. Muito legal essa brasileira, né? Que bacana, né, Solange? Bom, a socialite empresária modelo e também atriz norte-americana Kim Kardashian, ela vai se aventurar agora na literatura. Em maio, ela lança este livro aí, um livro que traz selfies da vida pessoal da estrela, algumas nunca vistas. Kim postou a capa do livro em seu perfil no Instagram e causou bafafá como sempre. Ela é uma que não sabe... Ela é bafafá. Não, ela sabe ganhar dinheiro, Solange, sem ser nada assim, sabe? Ela simplesmente é, e ela ganha dinheiro, vai saber. Eu ia acessar a maquiadora, a gente estava conversando hoje, que a gente vai fazer uma revista do Luquinha. Para que minha mãe veio brigar comigo. Brincadeira, Tia, brincadeira. Vamos responder aqui ao Miguel, Fabi. Ele diz o seguinte, que o problema é a esposa. A filha tem seis anos de idade e a esposa não admite que ela sofra na escola, então, contratou uma professora particular. E ele não concorda com isso, porque ele acha que a filha tem que ter contato com outras crianças. Ele queria saber a sua opinião. É, pela sociabilização, né? Ter troca de experiências, ficar só com a mãe. Às vezes até tem uma simbiose, né? A preocupação da mãe em relação à filha, de não querer sofrer. Eu falo que faz parte sofrer, faz parte lidar com as adversidades, lidar com o desconhecido, com o novo. Mas, pai, se vocês, primeiro, tem que alinhar o pensamento de vocês. Eu acredito, né? Vocês têm que conversar. É importante a sua filha não perceber esse desalinhamento, que é eu quero uma coisa, você quer outra. Se realmente a sua esposa estiver irredutível este ano, relaxa, não fique batendo boca, brigando. Veja o lado bom disso tudo. Tem muitas pessoas, não digo nem no Brasil, fora do Brasil, fazendo isso. O importante é ela aprender. E socializar de outras formas, se for o caso. Ir para uma aulinha de balé, fazer esportes fora. ou procurar ajuda de alguma psicóloga, psicopedagoga, da própria escola, para que alguém de fora oriente a sua esposa, para que ela veja que existem as vantagens de levar para a escolinha. Então, relaxar, por enquanto, para ver se está dando resultado, né, Luquinha? Interessante, né? Porque o Roberto, o Nicasso, abração para ele, que sempre assiste também, a Edipinda. Abraço para a Gi. Ele está comentando o seguinte aqui. É interessante, além desse diálogo que a gente está falando bastante aqui, prometer ter metas para o filho alcançar, isso pode ajudar, de repente, não só na volta às aulas, mas durante o ano letivo todo. Sabe o caso da bicicleta, que acabou de ser questionado? Isso é interessante, porque pelo que eu entendi aqui, parece que dá certo aí com ele. É, muitas psicólogas e pedagogas não são a favor de troca. Eu, pessoalmente, sou a favor da meritocracia, né, a favor de fazer alguns combinados e assim tem que cumprido, não é dar primeiro para depois, né, você dar a bicicleta e depois ele estuda, não. Falei, filho, ó, lembra aquela bicicleta que você, né, que você quer, faz um esforço maior. Eu sei que você não adora estudar, mas daí no meio do ano, se você ficar com média sete, né, você estabelece, tem que ser bem específico para depois não dar confusão. Mas eu não sou a favor, não sou contra, desculpa, a meritocracia e você fazer algumas trocas, embora, como eu falei, muitas pedagogas acham e psicólogas que têm que estudar por ter que estudar, né, vai lá, faça a sua parte, que obviamente tem o seu maior mérito ainda, talvez do que trocar, eu brinco que vai ganhar, né, mas não, eu acho que dá muito certo, sabe, você tira um 10 ou uma média 10 e você poder viajar com o seu amigo, eu não sou contra, não, eu acho que a nossa vida é assim, o nosso capitalismo é assim, eu sou a favor da meritocracia, sim, dá certo. Eu também concordo, às vezes o reconhecimento, né, a gente faz sem esperar reconhecimento, mas quando ele vem é tão gostoso, né, faz tão bem para a gente, né. É, e quanto menos expectativa, melhor também, né. Exatamente. Fabi, querida, ficou muita gente de fora aqui, o contato da Fabi está no nosso site, está no nosso Face, está aqui também na sua telinha, estou pedindo para a Gabi colocar aqui, ó, está aqui na telinha, a gente quer você e o seu marido também, muitas vezes aqui não falando nisso, ok, obrigada, viu, Fabi? Eu que agradeço o convite, obrigada, viu, gente? Obrigada, bora, bora, Luquinha. Bora nós, gente, beijo forte para vocês, um grande abraço, amanhã a gente está de volta, aliás, amanhã o programa é interessante porque muita gente tem. Pois é, você sabia que o sol pode desenvolver herpes e baixar a sua imunidade? A gente vai falar sobre isso amanhã aqui no Falando Nisso. Fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop agora. Tchau, tchau. Atrag me, until it hurts to concentrate, distract me, starts me doing work I hate, and just to show him how it feels, I walk past his desk in heels, one leg resting on a chair, from the side he pulls my head. Amy, Amy, Amy. I don't know.